O Palhaço do Meio da Mua As ideias dos palhaços provocam sempre o riso, que é o universal. O palhaço mostra o ridículo que somos. Enquanto uma pessoa comum, vamos dizer assim, não acha que é normal, o palhaço mostra todas as mazelas e as burriças humanas. O nariz é grande, o sapato é... ou seja, os exageros humanos. Este encontro de palhaços é também um momento de partilha de experiências e destilos. Para a gente é sempre importante essa troca de estilos, né, da gente conhecer como são os palhaços de fora. Para a organização, FAF é, por estes dias, uma cidade privilegiada. Aqui nesta cidade podem ter este privilégio de conviverem com tantas culturas diferentes e culturas do riso. Para os mais novos, este encontro com o mundo dos palhaços é, sobretudo, sorrisos. Olha aqui, olha, os passarinhos da moda! A pombinha! A pombinha! A pombinha! Abertura